Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do vlog Mediários e hoje a gente está com uma super convidada especial, que é a doutora Mariana Sato. Ela foi minha professora no primeiro ano de atenção primária e ela é médica de família e comunidade. A gente vai começar a nossa primeira entrevista. Então, doutora Mariana, você poderia se apresentar para nossos seguidores, para eles conhecerem um pouco da sua história, como que você chegou na medicina de família? Bom, eu já sou formada faz um tempo, já faz uns 13 anos mais ou menos e na minha época ninguém falava muito de medicina de família, nem existia residência aqui na faculdade ainda de medicina de família e eu gostava já dessa história de atender as pessoas numa dinâmica, num contexto e aí, para mim, fez sentido na época fazer residência de pediatria. Que acho que já tem essa interface da criança com os pais, das relações internas e tal e acabei fazendo essa residência. Aí, quando eu terminei a residência, eu tive que pensar no que fazer depois porque geralmente as pessoas fazem uma subespecialização da pediatria. E eu não queria subespecializar, eu queria abrir mais, né? Então, para mim, fazia sentido fazer neuropediatria ou neonatologia. Então, eu falei, não, eu gostaria de abranger a família como um todo, né? Foi quando eu estava meio que na dúvida do que fazer, me convidaram para vir aqui nas unidades do Butantan, que estavam sendo preparadas para receber os alunos da faculdade de medicina, né? Falaram, olha, Mariana, aqui o pessoal está vindo, precisa ter corpo clínico, que a gente quer treinar e formar em campo para atenção primária, para receber esses alunos. E, na época, não tinham pessoas com especialização, que era uma especialização muito recente. Então, as pessoas que participaram dessa preparação do campo eram especialistas de outra área. Isso já aconteceu faz mais ou menos um... Também, né? Eu me formei há uns 13, uns 11 anos atrás que eu vim, e aí eu me especializei na medicina de família e comunidade, né? E me apaixonei, porque era exatamente o que eu estava procurando, que é entender a pessoa num contexto familiar, dentro da sociedade, uma medicina que tem muito a ver com você fazer um cuidado integral, né? Muito próximo do paciente, né? A gente depende muito dessa construção de vínculo. Então, para mim fez muito sentido. Mas acho que um detalhe que é interessante, quando eu estava na faculdade, e eu sou daqui também, né? Da FIMUSP. Na época que eu era aluna, o único estágio que tinha imposto de saúde, era lá no centro de saúde escola. Então, a gente passava no centro de saúde escola quase nada, e passava um monte no hospital. E eu já pensava, nossa, um dia eu queria trabalhar no posto, com os alunos. Então, eu achava que meu sonho não era ser essa escola, né? Então, hoje, para mim, estar aqui inserida nas unidades, né? Que recebem alunos da faculdade, fazendo atenção primária como médico de família, é realmente, assim, uma realização. E professora, de uma maneira bem simplificada, como você poderia definir que é o alvo da medicina de família? Por exemplo, um oftalmologista cuida dos olhos, um pediatra cuida das crianças. Qual seria o público-alvo ou a função de um médico da família? O médico da família cuida da pessoa. A gente até tenta falar pessoa e não paciente. Pessoa das diversas faixas etárias, criança, idosos, a pessoa ao longo da sua vida. Então, você cuida da pessoa também dentro da família, então, muitas vezes, o médico é da família mesmo. Cuida do pai, da mãe, do filho, você vê o filho atravessar o seu ciclo de vida, virar adolescente, de repente, depois, sendo uma mulher, engravidar, fazer o pré-natal dessa pessoa, nasce o filho da pessoa, você cuida da criança. Então, o alvo é cuidar da pessoa, ao longo da vida, estando ela doente ou não. Você cuida da saúde da pessoa e da família. Então, é diferente de algumas especialidades, que a pessoa chega na especialidade porque ela está passando, naquele momento, por uma situação específica. Uma quente específica, sim. A gente tem esse propósito de acompanhar ao longo da vida, mesmo que naquele momento você não identifique necessariamente uma patologia. Porque cuidar da saúde é muito mais amplo. Sim. E aí tem a ver com como ela está. na vida dela, se ela apresenta algum tipo de problema que ela identifique, que prejudica a saúde dela e como que a gente consegue, com a medicina, apoiar para que ela melhore, para que ela se sinta mais saudável. Então, tanto que tem consultas que a pessoa chega, ela não tem uma queixa muito especial. Ah, eu vim aqui porque faz tempo que eu não passo. A gente vê como que eu estou, e te contar um pouco, e você me dar o seu olhar do que poderia ser feito ou não, orientações. E eu acho que por causa disso, desse enfoque na pessoa, acho que você tem que ficar muito próximo das famílias, da comunidade, né? É por isso que vocês atendem mais em UBS, em postos de saúde? Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas estão muito acostumadas a pensar no médico de família dentro da estratégia de saúde da família. porque foi ali que o médico de família meio que se consagrou enquanto uma especialidade necessária para o sistema de saúde. No contexto da atenção primária do SUS, na estratégia de saúde da família, a gente está ali atendendo dentro do bairro onde as pessoas moram, então é muito fácil você conhecer a realidade deles, fazer visita domiciliar, entender qual que é o parque que eles frequentam, etc e tal. Mas, vale ressaltar que médico de família também pode atuar no sistema privado. E isso é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia, né? Então, o que tem se percebido? Que quando você faz uma medicina focada na pessoa, né? E aberta para pensar em aspectos preventivos, você reduz o custo da saúde, né? Então, isso já acontece nos países onde a atenção primária é mais consagrada, que tendo médico que acompanha e tal, o pessoal adoece menos, custa menos. E os convênios estão percebendo isso. Que faz mais sentido, de repente, haver um médico de família para acompanhar longitudinal do que deixar ali uma cartela de especialistas para o paciente escolher sozinho qual que ele quer passar. E aí, hoje em dia, você percebe convênios procurando mais. É uma especialidade que tem crescido muito até no sentido de procura, sabe? Acho que as pessoas também estão criando uma consciência de que existe essa especialidade, né? Não tanto... Estão tentando se auto-levar para alguma especialidade, né? Acho que ajuda bastante essa difusão do conhecimento. Com certeza. É estranho que a gente não perceba quanto é estranho você ter que fazer um pré-diagnóstico antes de ir para o médico, né? Então, tem a dor de cabeça, você tem que pensar será que eu vou no oftalmo, no neurologista, ou no clínico, ou no otorrino, porque pode ser uma sinusite. E a gente faz isso com a maior naturalidade como se fosse normal, né? Tipo, eu vou no otorrino porque eu acho que é sinusite. Você vai... Só que aí o problema é que no caso, as especialidades, elas vão sempre atuar buscando afastar as patologias específicas daquele campo. Então, os exames vão ser feitos com muito mais frequência na especialidade do que quando existe uma peneira antes que a peneira do médico de família. Porque ele vai ali pensar em muita coisa antes de falar poxa, vou investigar uma coisa específica da área da otorrino, entendeu? Então, no sistema onde já existe essa hierarquia mais estabelecida, o que acontece? O médico de família vai só encaminhar os casos que têm uma chance maior de ser alguma coisa específica daquela especialidade. Daí faz sentido investigar com mais exames. Mas aqui, se eu vou, onde eu for, eu vou ganhar o kit da especialidade, mais provavelmente. Porque, tá certo, é o olhar que a pessoa tem, que o colega vai ter. Então, por isso também reduz o custo. Entendi. Isso que a doutora Mariana está falando é uma coisa que a gente começa a estudar logo no primeiro ano da faculdade, que é uma hierarquia mesmo da atenção, da saúde. A gente queria perguntar, assim, como para os nossos seguidores que não têm tanto contato, como a gente poderia explicar essa hierarquia para eles? A atenção primária? Ah, certo. Então, como que funciona essa organização do sistema de saúde aqui no Brasil? Ele é dividido em níveis de atenção. O nível primário, que é o nível de uma complexidade tecnológica menor e onde existe menos subespecialização. Então, são os médicos mais generalistas que vão utilizar o arcabouço tecnológico mais simples. Então, são serviços como os postos de saúde, por exemplo, que você não vai ter lá uma ressonância magnética nem o neurologista. Você vai ter o médico generalista, o médico de família, o uso das grandes áreas, clínica, pediatra e ginecologista, com os exames mais habituais dentro da medicina. E aí, a primária, por quê? Porque se você tiver qualquer problema de saúde, a gente orienta que procure esse serviço, porque são esses profissionais que vão avaliar a necessidade de você, de repente, ser encaminhado para um serviço que tem uma tecnologia mais específica, mais complexa e os subespecialistas, que seria o secundário, e ali na ponta, o terciário, que é onde tem o maior número de tecnologias avançadas e complexas e subespecialidades. Então, o secundário seria, no caso, os ambulatórios de especialidades e os hospitais os hospitais menos complexos e o terciário seria HC, por exemplo, que aí você vai ter os super exames. Então, aí é por isso uma hierarquia, o primário encaminha para o secundário que às vezes encaminha para o terciário e aí é sempre importante dizer que o primário quando encaminha recebe de volta, né? Então, o médico de família entende que quando ele mandou para o secundário ele quer saber o que aconteceu. assim, você passou ali e aí como foi? Eu quero saber como que foi porque aí você integra aqueles conhecimentos com aquilo que você já sabe, né? E isso vale a pena até falar que está sendo construído ainda no Brasil essa conversa entre os níveis, né? Então, o seu encaminho é interessante que a pessoa que recebeu me encaminhe de volta dizendo o que foi feito, que a gente converse. Hoje em dia ainda existe uma fragmentação do cuidado. Ele passa no secundário e aí muitas vezes eu não sei o que aconteceu ou eu encaminho para o secundário um encaminhamento muito pobre em termos de descrição do que está acontecendo. Isso é a referência e a contrarreferência, né? Que precisa ser cada vez mais elaborada e disseminada entre os colegas. E tem até um dos estudos que falam que uma grande porcentagem das queixas poderiam ser resolvidas no nível primário, né? Exato. E daí acabaria não sobrecarregando os hospitais as especialidades, né? Porque grande parte das cases é mais simples que o médico generalista conseguiria resolver, né? Com certeza. 85% a 90% dos casos podem ser resolvidos no nível da atenção primária. Isso depende muito, né, do profissional, do quanto ele está formado para isso e hoje no Brasil a realidade é que grande parte das pessoas que atuam na atenção primária não tem uma formação específica e aí você acaba não conseguindo esse resolutivo tudo que você poderia ser, né? Daí a importância de quando você quer consolidar um sistema que tenha toda uma formação do profissional um incentivo para que ele escolha fazer aquilo não adianta só abrir o serviço será que os nossos profissionais estão habilitados para fazer essa resolução de até 90% dos casos, né? Entendi. E professora, a senhora falou que a senhora queria fazer uma coisa mais geral não queria tanto se subespecializar cada vez mais, né? Por isso que a senhora resolveu migrar para essa área da medicina da família Quais seriam as características que você acha que uma pessoa teria que ter para trabalhar na medicina de família? Qual seria o perfil de um médico de família? Olha, tem que gostar de gente porque se a gente tem a opção na medicina de escolher áreas que a gente fica mais distante mesmo da pessoa, né? Então, a gente poderia escolher também mas assim, no caso da medicina de família eu tenho que gostar de gente e ter muita curiosidade, né? A respeito de quem é aquela pessoa tem que ser pessoa que gosta da parte da comunicação porque o nosso instrumento de trabalho é muito pautado na comunicação, né? Tem que gostar de se relacionar e criar vínculos isso acho que é uma das grandes riquezas da medicina de família e comunidade porque embora não haja tanto um reconhecimento dos pares dos colegas, né? Ah, vai trabalhar no posto eu acho que é uma das especialidades que mais traz reconhecimento em termos de relação médico-paciente então eu já saí do Boa Vista faz um tempo que é onde eu trabalhava, né? Do posto de saúde que eu fazia a mesma parte do atendimento diário, né? Até hoje eu volto ali dentro do bairro onde eu atuei e as pessoas ficam muito mobilizadas pela minha presença, né? É uma coisa assim mesmo é uma construção de uma relação e isso é muito interessante então perfil assim pessoas que gostam mesmo de se relacionar que gostam de exercer o lado comunicativo gostam de aprender como se comunicar melhor gostam de estudar vínculo porque pra tudo isso tem estudo não é tanto uma coisa que a gente ah, então então beleza é tudo coisa que eu já trago na minha vida então não o médico de família tem que estudar como se comunicar melhor então tem que ser uma área de interesse pra pessoa que escolher essa especialidade é eu acho que basicamente isso se fosse pra em termos de queixas médicas também é interessante que as pessoas vão encontrar um médico de família vai encontrar todas as queixas possíveis, né? desde ver grávidas até pessoas com problemas psiquiátricos crianças acho que essa essa variedade é bem rica isso, exatamente então pra quem gosta de atender diversas queixas diferentes várias ah, eu gosto de pediatria mas também gosto de geriatria medicina de família é bom, né? e isso das diversas queixas é muito interessante porque assim imagina eu sou ali a primeira referência porque eu sou primário então o cara sentiu qualquer coisa ele vai te procurar e você entender o que é esse qualquer coisa é bastante desafiador porque quando ele tá na especialidade alguém já entendeu já fez exame então já chega com uma cara esse qualquer coisa pra você é ah, eu tô sentindo um negócio meio estranho não sei e aí você tem que ali desdobrar tudo pra entender o que que é esse sintoma né? então a sua vida como tá mudou alguma coisa o que que você tem feito de diferente investigar alimentação investigar toda a parte clínica mas esse contexto né? ele é muito importante de ser explorado pra você entender o sintoma da pessoa que é muito inespecífico né? é muito inespecífico a gente lida com as incertezas muito porque é a primeira coisa que ele sentiu e ele não sabe nem te dizer exatamente pra você explorar pra poder não ser hipermedicalizador né? porque a nossa ideia é ah, então pá, então é isso já dá o exame e o remédio X o que que é isso? né? será que é realmente uma disfunção orgânica que necessita de uma intervenção medicamentosa X né? ou tem a ver com outros contextos que a gente pra sentir pode ter a ver com a sua vida como um todo né? e professora como que é a rotina assim do médico de família em termos de horário e muita gente pergunta pra gente também se consegue se o médico consegue conciliar a vida pessoal com a vida profissional desse tempo sim então como existem propostas diferentes de trabalho né? então o médico de família pode escolher entre trabalhar no SUS se ele trabalhar no SUS ele pode até muitas vezes escolher a carga horária né? então ele vai fazer 40 horas em alguns serviços 20 horas e o contrato geralmente pra trabalhar no SUS é CLT o que é muito bom né? porque você vai ter horários específicos de trabalho vai ter todas as todos tudo que os benefícios né? décimo terceiro licença maternidade você vai poder ter o seu feriado suas férias direitinho né? então você pode por exemplo só fazer isso porque é uma opção tem médico que fala não gosto de estar em 5 empregos eu tenho um emprego né? de 40 horas o valor não sei se pode ser interessante né? aqui em São Paulo varia entre se você for escolher 40 horas CLT pra ser médico do SUS numa estratégia de saúde da família eu diria que a média do quanto se paga bruto seria por volta de uns 14 mil tá? em São Paulo é... se você for escolher o privado aí tem várias formas de contratação também você pode ser pessoa jurídica ou você também pode ser CLT né? é... você pode ter um consultório que aí você seria uma pessoa jurídica nos horários em que te sobra né? pra atuar no meu caso em específico é... me atrai muito essa segurança de saber que eu tô contratada aqui eu preciso ficar em cinco empregos então por exemplo uma mulher que quer ter uma família eu quero ter filho né? quero ter meu tempo então é muito bom eu tive licença maternidade eu sei que horas que eu entro eu sei que horas que eu saio eu sei quando eu não estiver trabalhando eu vou ter o meu dinheiro ali garantido né? então essa segurança é interessante assim não sei se... e o horário também varia né? geralmente horário comercial mesmo agora você também pode dar plantão né? porque o médico de família ele tem uma formação também na área da urgência então tem médicos de família que além de fazer o seu fixo ali ele também escolhe fazer plantão noturno plantão de final de semana o que é uma opção ele não necessariamente precisa fazer isso mas ele pode fazer essa complementação e acho que um detalhe também importante é que medicina de família ela pode ser uma especialidade que é entrada para uma subespecialidade como por exemplo cuidados paliativos ou endocrinologia então eu quero ser uma pessoa especialista em cuidados paliativos não preciso necessariamente partir de uma clínica eu posso partir de uma medicina de família então também é a porta de entrada para uma subespecialização e a gente queria saber o que a senhora mais gosta assim na medicina de família e qual é o maior desafio assim para você deixa eu pensar pergunta filosófica 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 bom o que eu mais gosto é que eu acho que medicina de família para mim ela atende tudo que eu já idealizei enquanto ser médico né então quem pensa no médico que é aquele médico que faz um acompanhamento da pessoa algum do tempo que você conhece a pessoa e a família pelo nome que eles falam opa deixa eu passar ali porque eu passei no pronto-socorro me deram esse remédio mas o médico que eu confio é a doutora Maria então deixa eu ver porque ela vai me dizer o que fazer esse vínculo é muito enriquecedor você constrói laços afetivos realmente né só que você tem uma ideia como é interessante o laço afetivo é tanto que quando eu estava gestante eu tive paciente é um caso verídico uma paciente que marcou consulta comigo e aí eu conversei com ela e aí tudo bem o que que te traz aqui hoje e aí ela falou olha comigo está tudo bem mas eu vim aqui hoje eu queria saber como você está não eu estou bem e você não eu estou bem mas e você como está a sua gestação e o neném está tudo bem já fez o lixovalzinho posso tirar uma foto doutora assim é um vínculo que você realmente cria um laço e que é uma presença na sua vida são pessoas que que participam de certa forma né então para quem escolheu ser médico porque gosta de saber estabelecer relações duradouras né e profundas com seus pacientes e eu acho que medicina de família suprir muito isso e o que é desafiador eu acho que é é a estrutura principalmente do sistema de saúde então se você escolher trabalhar no SUS ainda existe uma dimensão muito grande da quantidade de pessoas que você tem que atender né então é uma área que vai ter quatro mil pessoas sob sua responsabilidade né então a estrutura ainda ela precisa ser organizada melhor para você conseguir fazer um trabalho que você considera satisfatório né então eu acho que é legal que está existindo essa aposta na atenção primária esse investimento na atenção primária na formação e tal mas eu acho que ainda tem muito muito a crescer e a se consolidar né em São Paulo também né acho que vale a pena que cada vez mais exista uma organização política investimentos para que a gente consiga fazer uma prática adequada mais alguma coisa que a senhora acha que seria importante falar eu estou feliz por estar aqui falando de uma coisa que eu realmente gosto de fazer precisamos do interesse de todo mundo para a gente consolidar a atenção primária é isso então muito obrigado doutora Mariana por ter aceitado o nosso convite tenho certeza que o vídeo vai ajudar muita gente que está em dúvida querendo conhecer novas áreas mas pode ser muito sobre a medicina de família e atenção primária então a gente agradece de verdade o apoio da senhora obrigada a vocês